Então, Larza extrava um pouquinho. Eu temperei uma carne aqui com alho, vinagre, sal. E agora eu vou colocar na airfryer pra fazer. Tô preparando o almoço de hoje, mas hoje tá bem fácil, porque já tem arroz, já tem abóbora pronto, sabe? O feijão eu esqueci de tirar, de escondelar, mas tá aqui, ó. Vou dar um jeito de tirar esse feijão. Eu vou mostrar pra vocês o nosso almocinho de hoje, gente. Eu tava trabalhando ali, fazendo alguns trabalhos que eu peguei. Então, só agora mesmo que eu parei um pouquinho, né, pra fazer o almoço. E só sei que tá bem corrido. Ó, gente, como hoje já tá quase tudo pronto a comida, aí eu pude me dedicar à salada, né? Eu lavei isso aqui, que é... É couve, mãe? É couve? É couve ou almeirão? É couve, gente. Isso aqui é couve. Almeirão, que é amargo, né? Esse daí, esses tomatinhos cereja aqui, minha mãe ganhou da comade dela, né? Aí ela trouxe aqui, aí eu lavei, né? Os que não tava bom, que tava aberto, eu joguei lá na horta. Pra nascer, né? Aí lavei. E agora eu... Ah, vou mostrar pra vocês a carne, que não tá pronta ainda, né? A carne aqui não tá pronta ainda, gente, ó. Acabei de virar, mas... Vou colocar mais um pouco. Mais uns 10 minutinhos. E agora eu vou esquentar a comida, o feijão, as coisas todas. Meu Deus, tá parecendo a minha sombra ali. A gente corta a couve um por um. Eu não, faço assim, ó. Ó. Corta aqui, ó. Ó. E passa aqui, ó. Tudo misturado aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá vendo? Já que ela tá me ensinando pra toda a vida. Toda a vida. Ah, eu tava cortando bem fininho, ó, gente. Mas era devagar, tava demorando um pouquinho. Corta foinha por foinha, gente. Eu não vi aquilo, não. E você, aqui. Corta tudo uma vez. Claro. Quanto mais grande o máximo, mais vai rápido. Porque você corta ele tudo uma vez, ó. Ó. Meu Deus. Cuidado de me cortar o dedo aí. Mas não vou conseguir, não. O quê? Fazer assim, não. Eu acho que eu não consigo, não. E aí, gente? Vocês cortam assim também? Vocês fazem assim? Você vê o jeito que ela faz, gente? Junta 300 couve. Tudo numa vez. Refogado, gente. Ó, gente. Minha mãe quer fazer couve refogado. Sendo que o almoço já tava pronto. E a salada. Pode fazer salada também. Eu vou repartir um pouquinho pra você e um pouquinho pra mim. Vou mostrar aqui, gente, o almoço de hoje que já tava pronto, ó. Tem abóbora. Que eu já vou desligar. Que essa abóbora não seca nunca. Tô na TPM, meus amores, hoje. E trabalhei demais ontem fazendo a horta lá, os canteiros. Aí eu tava deitada, sabe? Mas a gente não quis refogar, eu vou ter que refogar. Aí, gente, o arroz eu já esquentei, ó. Tá bem gostoso, bem soltinho. O feijãozinho novinho que eu tirei do congelador, ó. Quase pronto. Tá descongelando ainda. Mas vai ficar gostoso, gente. E a minha mãe tá refogando o couve aqui. E vou mostrar pra vocês a nossa saladinha que a gente tá fazendo. Aqui, gente, tá a saladinha de couve. Minha mãe vai refogar um pouco, né? Tira os talas aí, mãe. E a saladinha de tomate cereja também. Vou pegar só o tomate normal também ou só o tomate cereja? Eu vou jogar. Ele tá de molho ali. Olha. Cadê minha salada? Você nem mostrou o alho, que tava fritinho, ó. Você pegou tudo. Olha, pegou tudo no meu corpo. Vamos pegar ele. Você vai ver daqui a pouco. Muita tudo. Colocou o sal? Vou colocar um picadinho. Meus amores, deixa um comentário aí se vocês gostam de couve feito salada ou refogado. Porque eu acho que o couve foi feito pra fazer refogado. O negócio de salada aí é chá no pimentão. Ou vocês fazem salada de couve numa boa. Né, gente? Comentário pra nós saber aqui. Porque nós tá precisando de uma dica. Não, mas você falou que o couve a gente come com salada também. Como, do jeito que quiser, né? Mas eu não gosto. Pra mim o couve combina mais refogado, né? Aí desliga e já tá pronto, ó. Só pra dar uma esquentada na força, ó. Já? Com vocês. Tá bom? Tá bom. Saborento. Saborento. Saboroso. Saboroso. Meus amores, esse é o meu almoço. Couve refogado. Abóbora, feijão, arroz. E a Jane tá preparando uma salada de couve com tomatinho cereja ali. Parece tomate, hein? Esse aí que é tomate cereja? Parece cereja, cereja. A Jane preparou um frango bem gostoso na inflaia. Já tá assadinho. Ô, Jane, colocar mais um pouquinho pra ficar crocante do jeito que você gosta. É, eu vou pegar um pedacinho e aí você coloca. Aí, meus amores, já fez. Ó, tem dia que ela faz, fica mais crocante. Ela vai colocar mais um pouquinho. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui, Jane. Aí você põe aí. Bom, tem que tá crocante, meus amores, ó. Tá beiradinha, né? Olha. Segura direito o celular. Bora comer, meus amores. Almoçar junto com a gente, tá na hora. Uma hora boa. Um almocinho gostoso, caseiro. Bora almoçar. E falando, gente, que salada de couve é melhor refogado, gente do céu. Melhor salada da vida. Couve com tomatinho cereja. Uma delícia, gente. Meu Deus, experimentei assim, falei, nossa, que coisa deliciosa. Vou até tirar uma foto aqui pra vocês. Então, hoje a salada é couve com tomate cereja, gente. Aí, quando eu colocar a minha comida, gente, eu mostro pra vocês. Vou levar pra minha mãe lá um pouco, lá. Salada, né? Eita que hoje eu arrasei no cardápio, hein, gente? Olha. Tô encantada com o meu prato e eu vou almoçar bem. Tô muito feliz que eu vou almoçar bem, hein? Hoje eu não tomei café da manhã, gente. Aí eu vou almoçar bem. Eu até prefiro não tomar, às vezes, café da manhã pra fazer um almoço bem reforçado, né? Senão, a gente come só um pouquinho e já fica cheio, né? Aí eu vou tirar uma fotinha aqui do meu prato pra vocês. Tem couve refogado, couve salada com tomate cereja. Tem abóbora, bastante, viu, gente? Abóbora porque tá embaixo. Feijão e arroz. E carninha de frango feita na airfryer. Então, tudo muito saudável. Mais tarde... Minha amiga do Polaquim tá aqui, ó. Tava chovendo e eu abri o portão pra ela entrar. Polaquim, seus amigos, hein, Polaquim? Tá chovendo, meus amor. Tá um barro. Já comeu a ração tudo. Aí, ó. Está? Ei, Mário. Fazendo amizade aí? O Polaquim trouxe o parente dele pra passear. Aí eu fiquei com dó que ela tava chorando no portão e tava vindo a chuva. E eu abri o portão pra ela. Só que a gente não aguenta, meus amor. Pra tá tudo quanto é cachorro, assim. Pra atacar as coisas. Feliz, Polaquim? Ficou feliz que eu abri o portão pra ela? Hã? Ficou? É porque tá chovendo. Ô, meus amor, não repara meu pé sujo, não. Tava limpando a frente do quintal. Saudade do ferido. Deus conta contigo. Olha, meus amor. Conta água. Mas tá chovendo, hein? Quer ver? Foi as plantas pra tomar chuva ali. Ali tem uma cachorra que eu abri o portão pra ela se refugiar. E ela comeu tudo que tem ração. Pensa no apetite que ela tem. Meus amor, olha quanta água. Olha. Olha. Vai sem água, hein, gente? Coloquei a grada tubaína pra lavar ali, na chuva. Eu vou guardar e vou comprar uma grada tubaína e deixo ali. A minha horta tá molhando ali. Vai ser bom. E aí E aí E aí E aí menina, você já comeu hein menina, o que você quer? vai deitar um pouquinho, descansa, daqui a pouco abre o portão pra você ir, eu não sei de quem é essa cachorra, tava na chuva eu fiquei com dó, eu ia pra dentro mas depois eu vou colocar ela pra seguir o caminho dela, já tem muito cachorro já tá o polaco aí, ah meus amores, nem conta o polaco tomou a casa da Cindy de burro ele não tem nada dá um mãe no polaco, ó tomou a casa da Cindy e ele ama essa cachorra ela não é muito grande pra você não meu filho, você não é muito baixinho não tá meus amores, ele entra, ele dorme ele dorme bem na casinha a gente tá usando o prato de alumínio pra dar comida pro cachorro, porque ela não gosta do prato porque é quente ei Jenny tem que comprar vazia pra eles ai meus amores, o amor é lindo o gorinho estava se beijando acredita uma coisa dessa? olha como é que ele olha pra ela é a namorada dele o amor é lindo é bonitona né gente? olha que bonitona, olha que bicho bonito no meio da rua, né? tadinho eu acho que é porque o povo não tem muro eu acho boa tarde gente olha quem tá aqui picando calabresa a gente vai fazer uma tortinha de pão é torta de pão ou lanchão de forno depende de como você queira chamar aí eu tô pegando os ingredientes aqui e minha mãe tá picando a calabresa eita mulher prestativa minha mãe não tá muito bem não hoje gente tô na TPM e tá chovendo muito lá fora ó gente os ingredientes que eu vou utilizar são basicamente esses milho creme de leite tem um pouquinho aqui e o restante aqui um requeijão cremoso ó gente frimeza essa marca é muito boa vou usar frimeza massa de tomate pro molho tomate o que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês então os ingredientes vai ser mais ou menos esses e é claro que o pão de forma ó vou utilizar o pão de forma também já cortou mãe? uhum minha mãe já cortou a calabresa aqui e agora eu já vou macetar o alho e vou fazendo e vou mostrando pra vocês ó gente já coloquei a calabresa aqui pra refogar já coloquei a calabresa aqui pra refogar com alho ó coloquei um pouquinho de colorau vou colocar molho de tomate depois que ela refogar bem ó já tá grudando assim tá vendo? depois que ela refogar bem eu vou vou colocar molho de tomate vou fazer tudo certinho mexe aí uma torcinha aqui você não tira pra mim agora não tá bonito hein gente amarelinha né você põe o que? o que que você põe o outro? coloquei colorau colorau açafrão só que eu não coloquei ainda não alho? alho sim citei o alho e coloquei né? azeite? não, só foi um pouquinho de banho não, igual de azeite ó gente vocês não precisam temperar muito porque a calabresa já vem temperada né mas você vai mexendo vai fritando ela refogando né coloquei açafrão coloquei colorau e agora eu vou colocar um pouco de molho de tomate vou colocar água pra cozinhar um pouquinho porque tem que ter um molhinho sabe? já tá fervendo aqui ó coloquei massa de tomate coloquei um pouquinho de ketchup e coloquei açafrão coloquei colorau você pode colocar o que você quiser gente mas a calabresa ela já vem temperada então você não precisa temperar muito então não exagere no tempero né? já tem até uma pimentinha na calabresa coloquei meu Deus, vou derrubar outra coisa aqui coloquei milho e coloquei azeitona gente uma delícia ó milho e azeitona e é só isso gente que eu acho que eu vou colocar e depois agora eu vou colocar o requeijão de copo né só isso de coisa e o tomate? o tomate eu vou colocar por cima aí gente ó tá um caldo bem gostosinho eu vou colocar o requeijão de copo falta colocar deixar ferver um pouquinho o milho né? porque minha mãe acha que o milho vem cru né? que vem cru e aí vou deixar cozinhar um pouquinho o milho aqui com azeitona pegar um gostinho e depois eu vou colocar o requeijão cremoso e o creme de leite tá gente? não coloque só o requeijão cremoso que fica muito forte tem que ter o creme de leite pra dar uma quebrada e tem que ter um caldinho tá gente? se você deixar a calabresa muito seca também não fica bom o pão fica seco então eu vou colocar até mais um pouquinho de água aqui ah gente colocamos uns pedacinhos de tomate também né mãe? pedacinhos de tomate aqui se você quiser colocar mais pode eu geralmente não coloco muito tomate gente porque pode ficar ácido só que esse tomate não é ácido ele é doce esse tomate é aquele tomate como é que é o nome dele? uma saladete? acho que é saladete esse tomate aqui ele é um tomate que ele não fica ácido agora dependendo do tomate que você colocar pode sim ficar ácido então a alternativa de colocar o não é sua mas esse aqui não esse aqui é bem gostoso esse tomatinho é gostoso mas se for do outro né? pode ser não tô falando que vai ficar ácido né? esse pra fazer molho de tomate esse tomate é ótimo também gente não fica nada ácido liga a torneira ali princesa vamos adiantar colocando requeijão cremoso e tá ficando uma delícia olha aí agora vai colocar o ouvido e mudo não precisa narrar mas filma certinho olha pra tela do celular não pra panela tá vou mexer mexendo que eu saí não ó pega essa é só que tá molhada tem que né? tá querida vou deixar um pouquinho um pouquinho um pouquinho pra mãe tirar tudo fica bom delícia hein? porta de pão meus amores é uma delícia e nós gosta vou colocar o creme de leite mexe com essa colher aqui princesa filma mexendo aí mãe certinho sem tremer de pertinho de longe faz uma imagem bem bonita eu gosto de eu tava fazendo lá na feira vou colocar o creme de leite agora filma aí mãe ó o creme de leite vou colocar o creme de leite o creme de leite ó gente estamos aqui ó tirando a casca do pão minha mãe não tá tirando certo não tá cheio de casca não não pode tirar tanto aí nós estamos tirando um pouco da casca se você quiser tirar mais a casca você pode tirar viu gente eu gosto que tira a casca não gosto de casca de pão não coloca aí nos comentários se vocês gostam da casca do pão sai certinho se você for tirar um monte mãe é né esse aí dá trabalho pra tirar é acho que não precisa tirar não só põe ali que tá mas ele não gosta ela quer que pareça que é pão a gente já vai colocar o molho em cima um cardinho primeiro vamos colocar tudo já né tudo não metade né não toda assim que precisa pode virar um pouco ela aí para não não Se inscreva. Olha só gente, já despejamos o molho, tá vendo? Tem que ser um molho molhadinho pra molhar bem o pão, pra ficar bem gostoso, né mãe? Bem suculenta, né? Olha só que delícia, gente. Então nós temos uma camada de pão. Sim. Nós temos uma camada de pão e temos uma camada de molho aqui, gente. Vamos fazer mais uma camada de pão e mais uma camada de molho. Nossa, que torta deliciosa. Veja a hora de comer, gente. Tô salivando aqui. Né mãe? E você, tá ansiosa? Hoje a minha mãe não tá muito comunicativa não, hein? Olha isso, gente. Meu Deus, eu tô emocionada. Olha que delícia. Muito gostoso, gente. Não estamos gravando muito certinho a receita pra vocês, porque hoje é um dia daqueles, né? Vou deixar a receita na descrição, gente. Já fez isso aqui no canal. E eu deixo na descrição, gente, os ingredientes. Divididinho certinho. Amores, a gente já forrou toda de pão. Agora vamos jogar essa delícia toda por cima, ó. Mas joga no lugar certo, não vai ficar algum lugar seco, mãe. Eu vou esparramando, tá? Esse caldinho, hum, tá espetacular, gente. Aqui. Não rosquei a colher em você, gente, hein? Mãe, dá pra sensu a menos, João, hein? Uma de carapé. Ó, gente, olha ali. Ó, gente, não mostra. Não mostra. Isso a Globo não mostra, né? Não. Tá vendo, gente, porque tem que ser caldo pro pão ficar molhadinho, gente? Senão não fica molhadinho o pão. Lembrando vocês, meu amor, que esse aqui vai ser o nosso almoço de hoje. Sim. Essa delícia. Nós vamos almoçar, gente. Ótimo, ali, ó, puxa ali. Hum, delícia no cantinho. E faz os cantinhos, tá, gente? Capricha nos cantinhos. Capricha nos cantinhos. Deu a medida certinha, gente, viu? Mas se você quiser colocar três calabresas, pode colocar. Aqui tá a saladinha de tomate, vou colocar aqui. Vamos colocar o presunto, depois a mussarela por cima. Também tá aqui certinho. Vamos colocar. Corrar todinho com presunto. Esse é presunto, não é? É presuntado ou é presuntado? É, a mulher disse que era presunto, né? Espero que seja. Mas tem um cheiro forte, né? Tem. Mas, de qualquer forma, não tem como ficar ruim, né, gente? Vocês acham que uma torta dessa tem como ficar ruim? Hum, esqueci de ligar o forno, né? Uhum. Bom já ir ligando. Gente, coloca aí nos comentários se você já fez e se você gosta. Eu prefiro com calabresa. Eu já fiz de outras formas e não gostei. Calabresa é a melhor forma de fazer, na minha opinião, né? E agora vamos colocar a mussarela e depois vamos forrar com tomate, ó. Tem uma saladinha de tomate aqui pra colocar por cima. Agora a gente vai colocar mussarela, gente. Esse queijo vai derreter, gente. Vai ficar o máximo de gostoso. Gente, essas baguncinhas em cima da mesa aqui é tudo a torta, viu, gente? Pão, azeitona, os ingredientes. A casca do pão. Daqui a pouco a gente vai preparar a mesa pra almoçar. Uhum. 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 Amores, a gente já vai colocar o tomate. Já tá colocando e pôr pra assar. E colocar orégano também. Sim. Já acendi o forno. Agora estamos na finalização, gente. Façam na casa de vocês, viu? Vale a pena. A família vai adorar. Muito gostosa. A gente já tá até acostumado, né, gente? Uhum. Já fizemos várias vezes, né? Até tem vídeo no canal ensinando a fazer, viu, meus amores? Não se esqueça de procurar, você que gosta de coisas gostosas, né? Procurar o vídeo da Sueliros que brilha torta de pão. Deliciosa. Saborosa. Feita com amor. A gente deu uma adaptada nas receitas que tem por aí, gente. Colocamos tomate. Coisa que o pessoal não coloca. É, a gente gosta do tomate, né? Procurei colocar bastante tomate. Aproveitei que tem bastante, né? E vamos colocar no forno. Uhum. Forno bonito. Vambora. Jane, eu dou uma limpada no forno. Lindo demais. Vamos colocar. Forno lindo da minha mãe. Mãe, coloca ela redinha, assim. Assim. Bonitinho. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam. Aqueles forno, se a eles forno, bom, bonito. A gente esqueceu o orégano e agora a gente tá colocando, gente. Dando uma pintadinha final aqui, ó. De delícia. Toque final. É. Tá bom, né, mãe? Uhum. Toda vez que eu vejo tomate, presunto e mussarela e orégano, eu falo, hum, pizza. É. Vamos colocar de novo. Isso. Daqui a pouco a gente vai comer. Agora não falta mais nada, né? Uhum. Tá certinho. Só comer daqui a pouco. Torta de pão deliciosa tá pronta, meus amores. Vamos almoçar. Saborear essa deliciosa torta de pão gostosa, meus amores. Já falei pra vocês. Tem vídeo no canal ensinando a fazer. Não esquece de conferir. Fica uma delícia. Muito bom. Vamos comer. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá aqui, gente. Olha que delícia. Vamos ver se a imagem tá boa. Porque essa é com o meu celular que eu tô gravando, né, ó. Grava pro lado. Como que fica. Vou pra marcar comigo. Olha só. Vamos ver? Gravando agora com o celular da minha mãe, ó. Eita, que delícia. Hum, gente. Vou comer. Chega de filmar. Chega de gravar. Vou estar off agora, hein. Tá muito gostosa. Meus amores, aqui tá meu pratinho. Pensa numa torta de pão deliciosa que ficou. Tá suculenta. Dá água na boca, meus amores. Faça pra família que você vai levar todo o elogio com a mulher que cozinha bem, possa receber. Deliciosa torta de pão. A gente tem vídeo no canal, Sueli Luz que brilha, ensinando a fazer. Tô falando assim porque eu vou postar esse vídeo lá no Kawaii. Pessoal fazer essa deliciosa torta de pão. A gente tem vídeo no canal, Sueli Luz que brilha, ensinando a fazer.